Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta sexta-feira da quarta semana do Advento. A primeira leitura é tirada do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 5, depois do 8 ao 12, o versículo 14 e o versículo 16. O Salmo é 88, o Evangelho é Lucas, capítulo 1, versículos de 67 a 79. A nossa reflexão é baseada no livrito Igreja em Oração da CNBB. O Senhor vive para sempre. O ser humano não pode construir uma casa digna para que ele possa habitar, conforme a primeira leitura. Mesmo assim, quis vir ao mundo pelo ventre da Maria Virgem, a fim de nascer para nós. O salmista canta a misericórdia do Senhor, Zacarias canta as suas promessas, e nós nos alegramos porque nosso Deus é bondade e retidão, dignando-se a olhar por todos nós e enviando-nos o Filho Salvador, conforme o Evangelho. O canto de Zacarias nos mostra a riqueza e a beleza de um Deus que visita o seu povo, que vem para o seu meio como um sol nascente que nos aquece e dá vida. É o Deus da aliança que jamais se esquece do que prometera. Misericordioso e compassivo, ilumina nossas trevas e nos faz sair da escuridão. Tudo isso é motivo de alegria e, como salmista, estamos certos de que seu amor é garantido para sempre, conforme o Salmo 88, versículo 3. Deus te abençoe. Feliz Natal! Feliz Natal!